A Nilva finalmente vai conseguir fazer em casa o quintal que ela tanto sonhou. Um espaço para uma piscina para minha netinha, colocamos uma muretinha lá, vamos colocar porque temos uma escalopsita custosa lá, sabe? Aí elas ficam com minhas plantas, então vamos revestir para ficar bem bonitinho. Eles vão pagar o piso e a argamassa à vista. Melhor também porque a gente pode pichinchar mais no preço, né? Tudo tem uma diferença, né? No cartão é uma coisa e no dinheiro é outra. Depois de três anos difíceis, a venda de materiais de construção voltou a subir. Em março, a alta foi de 10% comparado a fevereiro. Ainda não é a volta daquele grande construtor, mas do cliente de pequenas reformas. O consumidor final que estava um pouco afastado das lojas já começam a vir, porque as grandes obras estavam mais em mão de construtor e construtores, né? Agora não, você já nota que o consumidor final já começa a aparecer nas lojas. Isso é bom para a economia no geral, né? A chuva está acabando e o momento é apropriado para consertar aquelas goteiras que apareceram, o mofo que se espalhou pela casa, mas nem isso o pessoal estava fazendo na crise. A retomada já é um bom sinal. Tem muita gente que depende disso. Tenho outro trabalho comigo, né? E quando falta o serviço eu tenho que dispensar, né? Porque a gente não dá conta de pagar ninguém parado, né? A gente tem que manter isso. Aos poucos, a construção civil no geral vai voltando ao ritmo, com a queda nos juros, recuperação do crédito. Os clientes estão acreditando que com a economia estando melhor, vão poder comprar, fazer um financiamento que eles vão conseguir pagar, fazer essa reforma na casa e ter um lar feliz.